Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Nesse amor, não vou viver a minha vida Seguindo o jeito certo, eu não passo a segurar Tô iniciado em você Não dá, não dá pra ficar, pra ficar sem te ver Já estou brincando, não dá, não dá pra ficar, pra ficar sem te ver Seu sem-o 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 Estava sem-o, não dá pra ficar sem te ver Bebe-se mal dela, acorde-me sem dor Jura-te serana, pera-me sem calor É assim que eu me sinto, longe do seu amor Vou lembrar o coração, não ligado nesse amor Vou viver a minha vida, sem o jeito certo for Não dá mais pra segurar, porque esse amor em você Não dá mais pra brincar, pra brincar, sem te ver Não dá mais pra brincar, pra brincar, sem te ver Seu sangue no céu, ó, 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 ó Um sol sem estrelas, uma praia sem mar Amor sem carinho, um lance sem pal É uma voz em festa, um dia que você for É assim que eu me sinto, longe do seu amor Vou lembrar o coração, não ligado nesse amor Vou viver a minha vida, sem o jeito certo for Não dá mais pra segurar, porque esse amor é você Vai no sol, vai no sol, ó Pra ficar, pra ficar, pra ficar, pra ficar Sem te ver